A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para apurar supostas irregularidades cometidas na Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a investigação, servidores da ABIN usaram sistemas de GPS para rastrear celulares sem autorização judicial. Há indícios de que foram monitorados ilegalmente políticos, jornalistas e até mesmo integrantes do Supremo Tribunal Federal. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A apuração começou em março como parte do inquérito das fake news e os detalhes são mantidos em sigilo. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Cinco servidores foram afastados do cargo e dois presos preventivamente. Na residência de um dos alvos, os agentes apreenderam mais de 170 mil dólares em espécie. Segundo a Polícia Federal, a rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos no final da gestão Temer. O sistema foi desenvolvido por uma empresa israelense e, segundo o jornal O Globo, permitia monitorar a localização de até 10 mil celulares a cada 12 meses sem qualquer protocolo oficial ou autorização judicial. As espionagens teriam ocorrido durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando a agência era presidida pelo atual deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, que não foi alvo da operação de hoje. De acordo com a Polícia Federal, entre os alvos dos monitoramentos ilegais feitos pelos servidores da ABIN, estavam adversários políticos de Jair Bolsonaro, jornalistas, policiais e até ministros do STF. A investigação identificou 33 mil acessos da localização telefônica dos mais diversos alvos. Em nota, a ABIN informou que em fevereiro foi concluído um processo para verificar a regularidade do uso de sistema de geolocalização adquirido em 2018. A partir das conclusões, foi instaurada uma sindicância. E desde então, as informações apuradas vêm sendo repassadas para os órgãos competentes, como Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. A ABIN disse que a ferramenta deixou de ser utilizada em maio de 2021 e que a atual gestão reafirma o compromisso com a legalidade e o Estado Democrático de Direito. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que o uso de uma instituição de Estado para perseguição política é algo gravíssimo, que deve ser exemplarmente punido. Eu acho que o trabalho da Justiça deve ser um trabalho independente, igualmente da Polícia, de investigação. E pelos indícios apresentados do uso de uma instituição de Estado para esta finalidade de perseguição política, é algo gravíssimo e que deve ser exemplarmente reprimido. Obrigado.